A Bia não sabia andar de bicicleta, na verdade ela já não sabe, ela tá aprendendo Ok, tá certo, ela é muito grande, mas tem muitas coisas que gente grande não sabe ainda, né? Então ela tá vencendo Uhul! São ótimas, Mabie Isso, Bia, só pedalar Parabéns, muito bem Que legal, gente! Esse campo daqui é mágico, hein? Olha lá a rodinha dela, tava com uma rodinha, né? Até ontem, hoje já mudamos, suspendemos a rodinha e já conseguimos tirar Que legal Freia, é só frear Como é, Bia, aprender a andar de bicicleta? Quando eu vou cair para um lado, eu já viro para o outro Ah, assim que o Mabie falou, não foi, Mabie? Foi! Quando eu vou para um lado, eu viro o guidão para o outro Isso foi uma das minhas dicas Foi! Lembra o papai que falou? O guidão é que guia, o guidão não deixa você cair? Uhum!